Não vai ganhar, sim! Aqui meu amigo, nome dele é Edmilson Aqui meu amigo, que está trabalhando, nome dele é... Camel, o nome dele é Camel Isso é campeão nosso Isso também é chofer, no primeiro frio Kelton Os son de Capo Verde Ele é meu, sabe? Ouro, meu amigo Ouro Entendeu? Quando eu estava em prima frio, comecei Ele me ajudou muito, 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 muito Muito mesmo, sabe? Agora ele estava me dizendo que... Ele estava me dizendo, como sou de Índia Ele estava me dizendo, procura um... Um... Manina Um Indiana Eu acho que eu tenho que falar com... Tenho que falar com... Quem? A mulher de Jacqueline O que está a acontecer aqui? Você tem que saber Espera para dizer isso Espera para dizer isso Espera para dizer isso Exatamente É isso, agora nós nos encontramos aqui na Polônia depois de... Ano... Ano novo, né? Depois do ano novo e ano novo Mas antes do ano novo... Nós já estava há muito tempo Depois isso é a vida de prima frio, né? Nós encontrarmos depois... Aqui às vezes demora muito tempo a encontrar uma pessoa Demora muito tempo, sim Às vezes... Hoje encontramos... Próxima semana vamos encontrar... Depois desaparece Sim, sim Sim, pode acontecer também como... Eu estou trabalhando hoje... Amanhã não sabe se eu não vou trabalhar, né? Não, vai trabalhar... É, né? Não estou a dizer que amanhã não sabe se eu tenho outro plano de vida Sim, sim Acontece muito... As pessoas vêm aqui na prima frio... Às vezes elas têm outro plano... Vêm embora, né? Mas... Nós continuamos... Para... Melhorar nossa vida... Exatamente Nós encontramos aqui na Polônia... Comemos... Boa comida... Agora... Bom piriquiri... Sim, com piriquiri... Com molho... Sim... Agora beber é Coca-Cola, né? Sim, Coca-Cola... Pois é... Não dá para ver a Coca-Cola... Não dá para ver a Coca-Cola... Não dá para ver a Coca-Cola... É Coca-Cola em frio... E o KFC? Sim... Não é... KFC... KFC... E... Nós vamos ver... Olha, olha, olha... Olha a mulher... Olha... Ela está... Não pode falar com o mesmo dele... Aqui ele fez arroz... Basmático... Aqui tem arroz... É isso... É isso... É isso... É a vida de... Prima frio... Não é? Essa é... Nossa... Família... Amigos... Era esse vídeo que nós queríamos fazer... Porque nós não sabemos... Quando vamos nos encontrar... Isso é memória... Nós vamos fazer ainda... É... 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 algumas pessoas não consideram demora para demora né algumas pessoas é depende de pessoas mas ela tá aprender muito rápido ele tem um paciência cinco estrelas e tem que ter muita um futuro primeiro motorista bravamente ele vai ficar primeiro motorista e vai ganhar vai ganhar dinheiro mano mano ele conhece세요 contra no 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 não em dia sou daqui agora não é Três, quatro? Não, não, não. Só um mulher. Índia, só um? Só um. Ah, depende disso. Um chega, pah. Um chega. A Born Melsen foi muito bom encontrar vocês. Obrigado pelo jantar. Obrigado para fazer o rosto. Obrigado, obrigado. Um piripide. Eu estava pensando se vocês não gostaram. Ah, claro. É bom. Não, não, é bom. É bom, gosto. Uma vez foi isso. Era vegetariano, né? O que é? Era vegetariano. É vegetariano? Sim. Como é que é? É para mim, não tem nada. Para mim é igual. Eu como tudo. Agora ele está me dizer aqui. Uma vez fomos num restaurante de indiano em Cascais. Cascais. Tinha um, não sei se é frango, que é com leite de coco, essas coisas. Sim, sim. Ah, claro, estava tão bom. Tão bom, tão bom. Não sei se é. É um carilho, não é? É um carilho. Carilho está também com carne também. Carilho de camarão. Carilho de camarão. Carilho de camarão. Estava bom, só que o chefe servia tipo num copo bem pequeno assim com uma vela por baixo para manter sempre aquecido. Aquilo é o outro. Acabou logo. Acabou logo. Acabou logo. Depois foi para o restaurante. Chegámos aí o homem que estava a servir. Carilho de camarão. E ele chegou nos contos logo. Carilho de camarão. É, pá. A minha mulher é carilho de camarão. Tem muitos filhos aí, com a mulher. Mas que agora se pararam. Depois ele me disse, posso me sugerir alguma coisa, porque eu sei o que é o grande negócio, ele me sugeriu aquilo, estava, tope, gostei e fiquei com vontade de ir de novo, fiquei com vontade de ir de novo, agora mesmo, nem sei se consigo encontrar aquilo de novo, não sei, porque fomos para um hotel aí, para troca, as coisas. Depois fomos aí andar assim, voltamos a chavante, vamos ver aqui em Andiá, está bom, gostei muito, gostei muito, então tem sempre, tem muito tempo que eu gosto, mas não é igual àquele que tu me deixes no outro dia não, eu gosto, aquilo matava, aquele era verde, aquilo matava e estava congelado depois, fresca. Você parece assim, um youtuber, então olha é um link que moinses, e aí você me envolve, não dá para um link que você faz assim, ele morra ele viu, se envolve, não é fora, não é fora, fora working, ela morra ele viu, pois na frente está bem. Ele ψou embora, vai atrás, isso aí fica assim, olha. Obrigado, está branco era branco, só branco parece branco. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de se inscrever Não esqueça de se inscrever Não esqueça de se inscrever Muito obrigado por vir aqui Você é bem Muito bom Sempre bom Para voltar de novo, fazer mais Comer mais, beber mais E andar mais Fazer mais que não também